Você sabia que o INSS pode não estar pagando tudo que lhe deve na sua aposentadoria ou na sua pensão? É isso mesmo, você pode estar ganhando menos do que o INSS tem que lhe pagar, dependendo da forma como o cálculo dessa sua aposentadoria ou pensão por morte foi feito. Então, se você é pensionista ou aposentado do INSS, vem comigo até o finalzinho desse vídeo que eu quero te falar o que é que você precisa analisar no seu benefício se você ainda tem direito a fazer o famoso pedido de revisão da vida toda. É sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo aqui com você. Por isso que eu lhe pergunto, você sabia que o INSS pode estar te pagando menos do que o que você tem direito de estar recebendo? Isso acontece porque a forma de cálculo que o INSS aplica no seu benefício, na concessão da sua pensão, da sua aposentadoria, ela é diferente daquilo que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal nesses dias, que é a tão falada revisão da vida toda. Na revisão da vida toda, vai ser considerada não só as contribuições que você fez, os pagamentos que você fez ao INSS a partir de julho de 94, mas também os pagamentos anteriores. Então, se isso acontece, você consegue muitas vezes dobrar ou até mesmo ir para um patamar muito maior do que dobrar o valor do seu benefício. Então, imagina que você recebe R$1.500, passa a receber R$3.000, R$3.500 com essa mudança na forma de fazer o cálculo. Bom, tem interesse nesse tema? Vem comigo até o final. Comenta logo aqui para mim nos comentários se você já estudou, já pesquisou e se você tem dúvidas sobre o assunto, que com base nas suas dúvidas eu faço um segundo vídeo para ir te respondendo. Então, bora lá. Quem é que tem direito a essa revisão da vida toda? O que é, afinal de contas, essa revisão da vida toda? Ou revisão da vida inteira? Ou ainda revisão para a inclusão de todo o período contributivo? Existem alguns tipos de revisões, tá? Aqui eu vou falar da revisão da vida toda, tá? Ela tem por objetivo a inclusão no cálculo de todos os valores que o segurado efetivamente recolheu a partir de julho de 94, que é o início ali do plano real. Então, quem tinha salários de contribuição muito altos, quem pagava muito o INSS em cima de 5, 6, 7, 10 salários mínimos antes de julho de 94, por exemplo, mas depois de 94 ficou pagando um valor bem pequenininho, perto ali de se aposentar, né? Ou já no final da sua vida ali contributiva, ou por algum motivo diminuiu depois de 94 o valor das suas contribuições, vai ter a aposentadoria achatada pela forma como o cálculo do INSS é feito, tá? Então, isso ocorre porque o INSS somente considera nos cálculos os salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, uma pessoa que trabalhou, por exemplo, entre 80 e 94 em uma empresa, num cargo de gerente, por exemplo, recebendo altos salários, não terá esses valores considerados na sua aposentadoria. Isso é muito injusto, não é? E é o que acontece com a maioria dos brasileiros que nem sequer pensa na possibilidade de fazer uma revisão desses valores aí. Ao que eu quero chamar a atenção é, sempre que o INSS concede um benefício, tem uma chance, sim, desse benefício ser concedido no valor errado. Principalmente pra você que sempre pagou valores maiores que do salário mínimo. E eu vou explicar porque que isso acontece. Eu fui servidor do INSS por quase 10 anos, tá? Hoje só advogo, dou aulas, ensino a matéria de direito previdenciário, não sou mais servidor. Mas na época que eu era servidor, eu pedia várias documentações pros segurados, pra eles apresentarem comprovantes de pagamento, de que tinham um salário e tal. Mas isso na prática, no dia a dia do INSS, não é tão fácil assim. Como é que é na prática? O servidor, ele concede o benefício. E se o segurado, ele chegar lá e falar assim, ah, eu concordo e não falar nada, o benefício vai ficar naquele valor. Muitos poucos, ou na verdade poucos, né, são os que realmente pedem revisão do INSS. Pedem pro INSS e falam, não, será que tá certo isso daqui? Eu não concordo. Muitos acham que o valor é muito pequeno pra fazer essa disputa ali. Você pode fazer o pedido, inclusive, administrativamente. Tá? Não precisa ir pra justiça pra esse pedido de revisão. O que eu quero lhe falar aqui é, sempre que o INSS concede um determinado benefício, tem que se fazer análise dessa concessão. Tem que se olhar, tem que avaliar se de fato foi concedido corretamente ou não, tá? O que mais aqui? Quem é que tem direito a essa revisão da vida toda? Agora, voltando na revisão da vida toda. Pra ter direito à revisão da vida toda, o beneficiário previdenciário, né, o benefício previdenciário, na verdade, ele deve ter sido concedido após 26 de novembro de 1999. Assim, os benefícios mais antigos que foram concedidos lá, entre 98 e 95, não possuem direito à revisão da vida toda. Já fica aqui a dica, se você teve um benefício muito antigo assim, você não vai ter direito a essa revisão da vida toda, tá? E antes que eu me esqueça, se você gosta do nosso canal, assiste com assiduidade e ainda não é inscrito, se inscreva. A gente vai dar sequência a esse e outros conteúdos muito relevantes pra você que é aposentado, que é pensionista, que recebe algum benefício do INSS e quer ficar por dentro de oportunidades como essa da revisão que eu vou trazer aqui pra vocês até o finalzinho do vídeo. Então, se inscreve, tá? Ó, isso ocorre porque a tese busca aplicar a regra definitiva do artigo 29, 1 e 2, lá da lei 8.2.13, quando for mais favorável do que a regra transitória, né, de transição contida no artigo 3, lá da lei 8.876. Você fala, mano, traduz isso daí, traduz isso daí. Olha, teve uma regra, houve uma lei, mudou a lei e mudou a forma de cálculo, tá? A revisão da vida toda, ela nada mais é do que uma tentativa de aplicar no caso concreto, nos pedidos de aposentadoria, a regra que for mais favorável. Em muitos casos, inclusive, a revisão da vida toda, ela é desfavorável, ela faz o valor do benefício ir lá pra baixo. Por isso que você tem que ter muito cuidado, você não pode só sair pedindo benefício, porque se você sair pedindo a revisão, qualquer revisão que seja, tem a possibilidade de fazer o valor do benefício cair, tá? Então, não entre de qualquer jeito fazendo um pedido de revisão no administrativo do INSS, porque você pode ficar no prejuízo. Mas a revisão da vida toda é isso. Ela pega e fala assim, ó, eu quero que seja aplicado, no caso, para cada segurado, aquele cálculo que for mais vantajoso. Para alguns, calcular contando o tempo de contribuição antes de 94 é super vantajoso e faz o valor do benefício duplicar, triplicar às vezes. Para outros, se fizesse isso, seria ruim, tá? Então, o que é justo? Aplicar a regra mais vantajosa para cada tipo de segurado. É isso que a revisão da vida toda se propõe. Jóia? Quem é que tem direito a essa revisão da vida toda? Primeiro, os benefícios que podem ter direito a revisão da vida toda são aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria do professor, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-doença. Esses benefícios podem, sim, ter revisão da vida toda na conta que foi feita ali. Um detalhe é o seguinte, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição depois da reforma da Previdência, elas deixaram de existir, se juntarem, agora elas são chamadas, na verdade, elas formaram um novo tipo de benefício que é a aposentadoria programada, onde tem tempo e idade, tempo de contribuição e idade mínima necessário para a concessão do benefício. Mas quem já tem a aposentadoria concedida há muitos anos, ela continua sendo aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. A mesma coisa, teve mudança aqui no nome de aposentadoria por invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente. Além disso, deve ser apurado se os salários de contribuição anteriores a julho de 94 eram altos, pois somente nesses casos vai valer a pena fazer o pedido de revisão da vida toda. Então, não é todo mundo que vai ter direito a aumentar o valor do seu benefício de pensão ou aposentadoria ou um desses benefícios que eu acabei de falar aqui para você, se você não tem valores de contribuição antes de 94. Então, muitas pessoas podem ter, inclusive, o benefício reduzido. Cuidado, tá? Não é aconselhável que você vá sozinho e faça um pedido de revisão sem fazer uma análise prévia de viabilidade desse pedido. Por isso, a importância de consultar um especialista para que ele faça os cálculos antes de ingressar com essa ação e você, ao invés de sair com o valor melhorado, saia com o valor pior do que o que entrou. Então, cuidado, presta bastante atenção. Não é só mil maravilhas, não, na hora de fazer esse pedido. Como é que essa revisão pode afetar o seu benefício? Bom, sabendo que nem todo mundo vai ter direito e tendo em mente que você já consultou um advogado especialista para elaborar os cálculos, vou te mostrar aqui um caso de um segurado que possui direito. Tá? É um exemplo. Esse aqui é um caso real de uma pessoa que se aposentou por idade lá em 2017. Então, vamos ver juntos como é que é a carta de concessão desse benefício. Então, aqui você tem o segurado. Aqui vem o nome, tudo bonitinho. Você recebeu uma carta dessa aqui. A aposentadoria dele veio no valor de R$1.114,59 lá em 2017. Tá? Vamos lá. Na sequência aqui, o que esse segurado começou a trabalhar, ele trabalhou desde a década de 70, tá? Pra frente. E aí ele tem várias contribuições antes de 1994, tá? Fazendo uma conta da revisão aqui, verificamos que o valor justo da aposentadoria dele era de R$5.181,81. É isso mesmo. Eu falei que era de R$1.101 e um pouquinho e passou pra R$5.181,81. Olha que grande diferença que pode dar no benefício pra você que tem valores de contribuições altos antes lá de 1994, tá? Então, veja que o INSS, ele concedeu a aposentadoria para esse segurado no valor de R$1.114,00 e o valor justo era de mais de R$5.000,00. Dá uma diferença. Só a diferença dá R$4.067,22 por mês. Não tem nenhuma aplicação no mundo que você vai fazer que vai te dar esse retorno financeiro, banco, poupança, aplicação em fundo imobiliário, o que for. Não tem, tá? Então, olha só. Esse segurado, ele vai ter direito a receber de atrasados mais de R$300.000,00. Olha o quanto de dinheiro esse segurado tava perdendo por não ter entrado com o pedido de revisão da vida toda, tá? E aí você tá se perguntando, sim, Salomão, como conseguir essa revisão da vida toda? Pra fazer essa revisão deve ser feito um pedido judicial, tá? Pois o INSS ainda não aceita esse pedido. Então, você tem que entrar realmente com um advogado e a justiça formular um bom processo, um bom requerimento. Portanto, você deve procurar um advogado especialista em aposentadoria e ações do INSS, um previdenciarista, pra fazer os cálculos de modo a verificar se, para o seu caso, essa ação será vantajosa e entrar com um pedido judicial pra você, tá? Então, fique bem atento, você tem que fazer essa análise do seu pedido. Ah, Salomão, mas o advogado vai cobrar pra fazer análise. Bom, gente, quando você vai no dentista e você abre a sua boca lá no dentista, o dentista não fala assim, ah, não, eu só vou cobrar se eu tiver uma cárie e eu cobro. Não funciona assim. Nessas ações de revisão, o advogado normalmente ele costuma cobrar por uma consulta, uma análise de viabilidade. Porque muitas vezes ele vai fazer uma análise, vai perder dias ali investindo estudo naquele seu processo e ao final vai descobrir, depois de já ter feito todos os cálculos, de ter ficado aquele tempo inteiro ali trabalhando no seu processo, ele vai descobrir que você não tem direito. Mas qual é a vantagem que você tem? Não entrar com uma ação que vai te prejudicar. Você já vai entrar com uma ação na certeza de que você tem ali grandes chances de ter um sucesso encaminhado. Ah, Salomão, como assim grandes chances? Não é certo que você vai ganhar? Não, gente. Nenhuma ação judicial é certa que você vai ganhar. Mas com a experiência do advogado previdenciarista, ele consegue sim falar, olha, essa aqui vale a pena tentar e buscar e a gente tem chance de conseguir. Mas no final das contas, não dá pra chegar e falar assim, oh, vai conseguir com 100% de certeza. Então, converse direitinho com o seu advogado previdenciarista. O que é importante é que você consulte um, tá? E aí eu já tô lhe alertando, nem todos vão cobrar só ao final, por conta de que nem todo mundo tem direito a esse benefício. Se o advogado ficar fazendo sem cobrar, ele acaba trabalhando o mês inteiro com isso. E aí ele vai passar fome, vai passar necessidade. Então, como eu falei, você não senta na cadeira do dentista e combina com o dentista. Ah, se eu tiver cárie, eu te pago. Não, você paga a consulta adiantada. Não é assim? Vai valer a pena. No final das contas, vai ser bem mais barato, mesmo se você não tiver direito a essa aposentadoria revisada. Quais são os documentos que você precisa? Bom, pra verificar se você tem direito, não é necessário a carta de concessão. Na verdade, são necessárias a carta de concessão do benefício. O que diz? E aí você pode dar acesso ao meu INSS, o seu advogado. Ele vai já puxar tudo isso lá dentro do sistema. A justiça, ela é favorável a essa tese? Ela costuma conceder essa revisão, concordar com esse pedido e pagar essa diferença de revisão da vida toda? O STJ já aceitou essa tese inúmeras vezes, tá? Agora, essa questão, ela tá sendo julgada lá no STF, que já nesse momento tem três votos, tá? Favoráveis a essa revisão, tá bom? Então, a grande chance é, caso se confirme, ainda tem isso, nos próximos dias se inscreve aqui no canal. Se sair negativo ou positivo, eu vou fazer um segundo vídeo aqui falando, ó, gente, positivo. O STF confirmou a revisão da vida toda. Ô, gente, negativo, esquece aquele vídeo lá que eu fiz, revisão da vida toda não vai ser mais aprovada, tá? Eu fiz esse material no dia 6 de junho, mas eu tô gravando a aula no dia 8 de junho. Se você é um viajante do futuro, comenta aí, Salomão, assisti dessa aula aqui em novembro de 2021, por exemplo, e o STF aprovou. Comenta aqui que vai ser legal ver isso daqui a algum tempo, tá? Então, os ministros, eles estão até agora 3 a 0 a favor da revisão da vida toda, tá? Então, você acompanha aqui no canal, se inscreve aqui no canal, que nós vamos passar todas as atualizações para que você saiba se foi aprovado ou não e se vale a pena investir. O que eu tô trazendo aqui para você agora são informações gerais para que você tenha essa noção se vale ou não a pena fazer essa solicitação de revisão da vida toda. Se você quiser um checklist, eu vou botar aqui um link, você vai clicar, vai baixar, para você imprimir aí na sua casa e você ir anotando quais são as possibilidades que você tem para poder requerer esse benefício de revisão da vida toda. Na verdade, para poder pedir a revisão da vida toda, né? E ter aí a possibilidade de estar ganhando muito melhor do que talvez você ganhe hoje, caso a revisão seja aprovada. Basta clicar no link, ele vai abrir no seu computador ou no seu celular e aí você imprime e aí depois você vai ir anotando se você preenche ou não os requisitos e isso vai ajudar, inclusive, o seu advogado previdenciarista na hora que você for lá para o atendimento, você leva ó, eu imprimi isso aqui lá do canal do Salomão, trouxe aqui para você dar uma olhada, ele vai até agradecer a gente. Então é isso, se você não se inscreveu, gostou desse vídeo, quer nos ajudar, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, esse conteúdo é feito para você com muito carinho para que você fique sempre bem informado, a gente faz uma pesquisa, todo um trabalho e é gratuito para você. O que você pode fazer para nos ajudar? Deixa o seu joinha, pega o link, compartilha aí com seus amigos, pega o dedinho aí, bota no like, ativa o sininho e fique atento, pois nos próximos dias a gente vai trazer novas informações a respeito aí da revisão da vida toda. Um grande abraço, Deus abençoe e não se esqueça, né? Quem tem fé não precisa de sorte.